O empresário rolimorense Pedro José Bertelli, do ramo de laticínios, faleceu aos 77 anos no último sábado, dia 11, em Goiânia. De acordo com as informações, ele estava fazendo acompanhamento médico e teria contraído a Covid-19 e não suportou as complicações da doença entrando em óbito. Em Rolim de Moura, amigos e colaboradores se reuniram para o último adeus ao senhor Pedro José Bertelli. Um cortejo simbólico, mas que reuniu bastante gente. De acordo com as informações, o seu corpo foi sepultado em Patrocínio Paulista São Paulo. Um cortejo que tomou conta das ruas da cidade, onde reside familiares e local onde sua mãe estava sepultada. Bertelli era um respeitado empresário no ramo de laticínios no estado, laticínios Miraela e Sorolaque. Sempre participativo na comunidade, membro também da maçonaria. Ele deixa a esposa, professora Regina Bertelli, dois filhos e muitos amigos em Rolim de Moura, onde viveu nos seus últimos anos. Música 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 Música